Pois é importante, o Palmeiras tem um time fisicamente muito melhor do que os outros. O elenco do Palmeiras é bom, mas não é um elenco. Mas ganhou um título importantíssimo depois de 22 anos. Por quê? Porque tem um treinador excepcional que é o Pucas. E o Juliano que decidiu o jogo revelado pela Chapecoense. O Fabiano revelado exatamente pela Chapecoense. Quando eu fui lá, conheci o rapaz. Aí ele, por causa do disco, ele fez o gol. Muito simpático, cinco times que iriam, inclusive, de Porto Alegre, tua terra lá. Entendeu? Um jogador muito bom, fez um golaço realmente. Parabéns pra ele e parabéns a toda a diretoria da Chapecoense. Parabéns ao Leomar Luiz Somenzo, o pessoal que apoia a Chapecoense. Absolutamente, ele parabéns.